Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho pode amor a gente não sente mais não vai segura isso aí tem que fazer aquela jogadinha de perna assim sabe e aí manda ver na bola é só lá tá vendo tá vendo é bom atenção em ela não tem atenção eu vou pegar direitinho Eu vou olhar bem direitinho pra ele. Pode vir. Dá mais uma abaixadinha. Aí, assim. Tá vendo só? Agora vai ganhar. Nossa, não vou acreditar. Não, estraque, amor! Estraque! Parabéns, né? A gente faz estraque toda hora. Só a camisa pra você ver como é que o senhor vai se sentir melhor. Mas eu acho bom só fazer essa parte do lado direito. Do lado direito. E daí não. Não, né? Aqui tá bom. Tá bom, né? Amor, você sabe como é que é, né? Não. Joga, amor, entendeu? Isso, vai. Assim, amor? Isso, tá perfeito. Vai, amor. Nossa! Vai, amor. Não, empina. Tem que fazer isso aqui. Ah, não. A minha cara já... Boa tarde, tudo bem? Oi. Oi. É que nós praticamos o naturalismo. Não, mas até tem boliche. É, naturalismo. Eu conheço pra nudismo, mas aqui não, cuida. Não, mas boliche eles liberaram, né? Por que isso? Estamos liberados. Não, não sente isso não. Quando eu entrei ali, falei... Entrei com o meu namorado na alta. Por que você tá olhando, meu? Não, mas pode olhar. Vou jogar, vou jogar. Pode olhar a vontade. Não, não, não. Não, não. Olha nada. Vai, vai. Você pode olhar a vontade com a minha mulher que eu não sei o nome. Não, não, não. Não, olha. Não, olha. Eu não vou mais abrir, não. Vamos embora, vai. Vai, vamos embora. O que será que é agora? Arrasa. Presta atenção. Arrasou. Você gostou? Vocês estão rindo de quê? Não, das calcinhas mesmo. É, é barato isso. Só, só. É pra combinar que o sapato também tem fim. Tem que fim de acordo. Gostou? Não, a terapia que nós estamos fazendo é com o doutor Cressio Pinto. Ele tá dando a terapia de casal pra nós. Ah, Pinto? Doutor Cressio. Coixas duras. É, ó. Pode ter que, ó. A senhora... Põe a tira na mão. É uma equipe com ciúme. Não, não. Não tem mais ciúme de mim. Nem liga mais. Pode pegar mesmo. Entendeu? Peguei. Pegou, né? É bom. É gostoso. É gostoso, né? A senhora presta atenção quando a senhora só deve pegar na bola. Vai, amor. Tem aquele jeitinho. Aquele jeitinho especial, entendeu? Que jeitinho bem especial. Ah, tá. Faz a flexão. Tem que fazer flexão. Entendi. Assim, amor? Isso, vai, amor. Olha que perfeição. Entendi. Perfeito. Tudo em cima, né? A senhora gostou, né, do modelo? Gostei. Tá muito bonito. Tá bonitinho? É. Eu também. O Brasil inteiro tá vendo vocês. É verdade. Isso aqui é uma brincadeira do SBT. Tem uma câmera ali, ó. Pode dar um tchauzinho que o Brasil inteiro tá vendo vocês. Olá! Foi um prazer, viu? Tchau, tchau.